Coleção Fonte Viva Livro Ceifa de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 4 Seres Amados Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 1 João, capítulo 2, versículo 10 Os seres que amamos, com que internecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles, seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. Em face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto